Olá! Neste período de distanciamento social, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria achou uma forma de se manter próxima de seu público. Os integrantes da orquestra gravaram vídeos para mostrar suas práticas musicais e estudos em casa. Confira! Legenda por Sônia Ruberti O meu nome é Bárbara Marinelli e eu sou aluna da Universidade Federal de Santa Maria. Ingrassei no curso de Música Bacharelado em Percussão em 2016 e desde o ano passado atuo como percussionista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Também sou educadora musical em uma escola infantil e baterista na igreja da qual faço parte. E o que eu mostrei um pouco foi um pouco do estudo técnico e prático específico para instrumento de caixa clara. Mas também trabalho um pouco de teclados como marimbe, vibrafone, tímpano e muitos outros instrumentos que são estudados no meu curso. Que infelizmente agora eu não posso estudar porque não os tenho em casa e porque só temos acesso a ele na universidade. Também gostaria de fazer convite a vocês que permaneçam em suas casas cuidando da sua saúde, cuidando dos seus familiares, esperando esse momento acabar que todos nós estamos esperando, ansiosos por isso. Eu me chamo Clara Lamônaca, tenho 22 anos e eu sou violoncelista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e acadêmica do curso de Bacharelado em Violoncelo, sob orientação da professora doutora Angela Ferrari. Eu estudo música desde os 8 anos mais ou menos, só que eu comecei no violão clássico, só depois com 17 que eu fui para o violoncelo e com 20 eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria. Agora eu estou aqui em Pelotas, em isolamento social, e aqui eu cursei alguns anos de composição musical na UFPEL. Eu estou estudando as peças do repertório da orquestra, estou estudando as peças do meu repertório também, e eu vou tocar um trechinho do Vocalize, do Sergei Rakmanina. Eu sou Josias Costa, professor, compositor e violista. Toco na Orquestra Sinfônica de Santa Maria desde 2008, desde 2019 como chefe de naipe das violas. Desde 2008 já participei de inúmeros concertos com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, nas mais diversas localidades. Também atuei como professor de música na educação infantil em diversas escolas da cidade. Participei e participo de grupos de casamento como violista e arranjador desde 2008. Atualmente sou professor de viola na Orquestra Jovem e Canto Maestro, onde atuo também como arranjador e compositor. e aí e aí e daí e aí e aí e ele e... Amém.